Música Olha meus amigos, vamos voltar a falar sobre o assalto a uma cerâmica que aconteceu na noite da última sexta-feira no Conjunto Universitário. Minutos após o crime, dois suspeitos foram presos pela polícia no bairro Mocinho Magalhães. Com eles a polícia prendeu uma arma e uma mochila com peças de roupas. A nossa equipe acompanhou toda a operação com exclusividade. Você vai ver com a repórter Rose Lima. Logo após esse roubo, esse assalto que aconteceu no Universitário, a gente estava aqui exatamente fazendo as imagens dos policiais, mas eles receberam no rádio alguma informação e já vão saindo aqui em alta velocidade. Tem uma outra viatura também do BOPE, olha. A gente já vai acompanhando aqui, olha, os policiais aqui que estavam exatamente aqui na entrada do Mocinho Magalhães, já esperando algumas informações, outras viaturas estão lá dentro. Enquanto a gente começou a filmar, exatamente no momento que nós começamos a filmar, eles receberam um rádio, uma informação por rádio e já saíram aqui em alta velocidade as motocicletas. Nós vamos acompanhar. Tudo indica que essa história já é uma história antiga, já tem aí uns precedentes. Alguns policiais param aqui, acreditamos que para fazer abordagem, vamos ver aqui, está apontando essa movimentação. Aqui, olha, ali o policial acabou de encontrar uma arma de fogo aqui com o rapaz. O policial Eliabe acabou de encontrar aqui uma arma de fogo. Agora, a gente não sabe precisar se essa arma de fogo, se esses rapazes, teriam sido realmente os rapazes que assaltaram lá a cerâmica. A gente não sabe dizer se é exatamente o mesmo problema, porque a informação de que os acusados estavam aqui no Mocinho Magalhães, mas aqui eles receberam a informação, vieram em alta velocidade, num bar bem aqui próximo. Na abordagem aqui, olha, o policial, o sargento, o sargento Eliabe, já conseguiu aqui, durante a abordagem, pegou essa arma que estava com esse rapaz. O outro policial também já imobilizou o outro rapaz que está ali no chão. Olha, realmente uma ação rápida da polícia. O outro rapaz já, Itapuã Costa mostrando aí as imagens, o outro rapaz já imobilizado, já no chão, contido pela polícia. Enquanto isso, o outro também foi preso em flagrante com uma arma de fogo. Isso acontecendo tudo há minutos, minutos depois do assalto. Volto a informar, não sabemos se são as pessoas que cometeram o assalto. Ainda não temos a informação de que essas pessoas realmente teriam sido as pessoas que cometeram o assalto. Mas trata-se de uma prisão, e uma prisão com arma de fogo. Então, está aqui, vamos aguardar as coisas se organizarem aqui, porque a gente pegou tudo realmente no calor da coisa. Vamos aguardar, eles já passaram o rádio para a viatura do Bob, que está dando apoio. E a gente vai já tentar conversar aqui com alguém, para saber se se tratam dos indivíduos que praticaram o assalto. Vem chegando aqui, outra viatura do tático da polícia militar, uma movimentação realmente muito grande. E eu peguei informação agora há pouco com o policial, informando que pode não ser os mesmos rapazes que praticaram o assalto lá na cerâmica agora há pouco. Pode estar relacionado, porque trata-se de um grupo que vem praticando assaltos aqui, que são todos conhecidos. Mas não necessariamente podem ser os rapazes, eles vão precisar ainda conversar com esses rapazes, fazer uma sabatina aí para saber. Mas houve a denúncia, eles foram presos em flagrante, armados, e estão aqui aguardando os procedimentos legais. Enquanto isso, a polícia continua aqui no Mocinha Magalhães, porque as informações eram de que realmente as pessoas que acabaram de praticar o assalto teriam vindo para cá no sentido do Mocinha Magalhães. Aqui, resultado, sexta-feira, final de semana começando e já muita movimentação aqui na área policial. Deixa eu conversar com o Sargento Eliabe aqui, só um minutinho, Sargento. Sargento pode não ter nada a ver com esse assalto que acabou de ocorrer ali no universitário, mas houve a denúncia aí, não é? Agora há pouco, olha, detalhe aqui, a gente já ia conversar com o Sargento, só me perdoe um minuto aqui, Sargento. Mas aí ele mostra uma característica de quem pratica assalto, é exatamente isso. Duas camisas, por quê? Porque ele pratica o assalto com uma, aí quando ele sai ele tira a outra. Ou seja, quando a vítima disser, quando a vítima disser, ah, ele estava com a camisa de tal cor, mas aí lá na frente o indivíduo já tirou uma camisa, se desfez dela e na tentativa de burlar, de enganar a polícia, acaba trocando. Mas vamos voltar aqui, Sargento. Pode não ser da mesma situação, vocês ainda vão apurar, mas trata-se de um grupo aí, daqui do Mocinha, que vem praticando assalto nessa região. Inclusive tem a situação da segunda-feira agora, né, que houve aquele homicídio aqui no bairro. Na quarta-feira teve uma outra tentativa de homicídio e hoje já teve um assalto num posto de gasolina. E agora essa outra ocorrência de assalto também no Distrito Industrial, na Cerâmica. Conseguimos pegar esses dois ciladões aí na tentativa, né, de acalmar a população ou tentar trazer tranquilidade para esse bairro. Mas, infelizmente, olha a situação como você pode ver aí, como está agitado, né, Anu? E agora nós estamos, é, levar até a vítima para tentar reconhecer. Tendo em vista que teve munição deflagrada e a vítima pegou um tiro na cabeça. Tá, vamos levar lá na Cerâmica, ver se dá para reconhecer esses dois, como sendo que também fizeram assalto lá. Olha, continuando aqui nessa mesma situação, a mochila que estava com os dois rapazes aqui, ó, a licença aqui, policial, Aí ele mostrou para a gente que está cheio de roupa, entendeu? Que era exatamente aquilo que a gente falou. Eles praticam o delito e aí depois, posteriormente, trocam de roupa. Agora, gente, acabou de chegar aqui uma das testemunhas, chegou aqui para verificar, para fazer o reconhecimento. Está aqui, tentando fazer o reconhecimento. A polícia está tentando, é claro, é bom que se diga que a testemunha só está aqui, de cara limpa, porque ele concordou, entendeu? Ele concordou em vir aqui e tentar fazer esse reconhecimento. Então, está aqui, tentando fazer o reconhecimento. Olha, segundo informações, a vítima está falando que essa blusa aqui, ó, seria uma blusa que um dos rapazes estaria usando. Essa é a informação que a vítima está falando. A gente volta a afirmar que é uma situação difícil, é uma situação complicada. Esse é o filho do senhor lá, só retificando, ele é o filho do senhor. A informação de que ele também está com um corte na cabeça, também sofreu coronhadas. E ele mesmo achou que deveria vir, mesmo de cara limpa, veio reconhecer os rapazes, tentar reconhecer, disse, afirmou que essa camisa aqui, ele reconhece. O pessoal está aqui, o rapaz está aqui, balançando a cabeça de forma negativa. Tenente, eu posso tentar, se ele quiser falar comigo, eu posso tentar falar com ele, tu aceita falar comigo, foi você que, para desconhecer, qual é teu nome? Felipe. Felipe de quê? Foi vocês que praticaram esse assalto aí, Felipe? Não, eu só, apenas eu ia guardar uma arma em casa, só, aí eu assustei, vi a polícia ali, pedi para o rapaz retornar, ele era apenas mototáxi, só pedi para ele... Você se assustou por quê? Você estava fazendo alguma coisa errada para você se assustar? Eu estava com a arma na cintura e, pela lei, não pode andar armado, né? De quem a arma? A arma é minha. Você ia guardar, o que você está fazendo com ela em plena sexta-feira? Eu ia guardar ela. E a mochila, cheia de roupas para trocar, a tua blusa, que é de duas faces? Ela é minha, porque eu ia para cá, na minha mulher ia levar a arma de roupa, já era. Com as imagens de Itapuando Costa, com exclusividade, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí